Prosdene, se você chegou até esse vídeo, é porque você tá buscando mais informações sobre o Prosdene. Você quer saber se o Prosdene é bom? Se o Prosdene funciona? Se vale a pena adquirir o Prosdene? Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te dar informações importantes sobre o Prosdene, tá gente? Começo te passando um alerta bem importante. O Prosdene é vendido somente no site oficial, tá gente? Ele não é vendido em nenhum outro local, então cuidado com falsificações, com pirataria, tá gente? Então comprando no site oficial, você tem a certeza de estar adquirindo o produto original. E o site oficial do Prosdene eu vou deixar aqui pra você na descrição do vídeo e também fixo no primeiro comentário. Vou deixar o link então do site oficial, ok gente? O Prosdene é uma solução 100% natural e não apresenta contraindicação ou efeitos colaterais. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode fazer uso do Prosdene e aproveitar todos os seus benefícios, tá gente? Ele é eleito o melhor tratamento natural pra combater os problemas de próstata. Ele elimina o inchaço da próstata, alivia os sintomas da hiperplasia prostática, fazendo a próstata desinflamar desde a primeira semana de uso. Ele regula o fluxo urinário, melhora o apetite sexual, reduz o risco de infecções, diminui a sensação de aperto, ele tem zero efeitos colaterais, tá gente? Ele possui uma combinação perfeita de vitaminas e minerais com o exclusivo óleo de semente de abóbora, capaz de eliminar completamente os problemas de próstata aumentada. A aplicação dele é sublingual, o que significa melhores resultados e resultados muito mais rápidos do que produtos em cápsulas. Então, você deve tomar 20 gotinhas do produto, 10 gotinhas de manhã e 10 gotinhas à noite, tá gente? O indicado por especialistas é que você faça uso aí por no mínimo 3 meses pra ver os melhores resultados aí do produto, tá gente? E claro, gente, que os resultados podem variar aí de pessoa pra pessoa, tá? De acordo com os estudos clínicos, é possível notar diferença, gente, logo nos primeiros dias de uso, ok? Mas pra obter resultados aí significativos, o ideal é usar por pelo menos 3 meses, como eu falei, tá? Ele tem 30 dias de garantia, o frete é grátis e tá rolando uma oferta super especial, confere aqui no site oficial depois, confere também depoimentos, tá gente? E mais detalhes, mais informações então sobre o produto. O Prosdene realmente é muito bom e vai te ajudar muito aí na sua qualidade de vida, ok gente? Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. Lembrando que o link do site oficial tá na descrição do vídeo e fixo no primeiro comentário, ok gente? Até mais então, tchau, tchau!